Gente, olha que coisa mais linda, a vovó e o vovô curtindo os netinhos, gente, olha, olha que felicidade. Olha, gente, como que faz, né? Um amante entrar na vida de uma família e fazer esse estrago do jeito que essa amante fez, né, gente? Esse casal aqui foi Deus que construiu, foi Deus que renovou, esse aqui foi casado mesmo, coisa bonita, família linda, né? Aí veio uma tiazona lá do esquinto lá e veio pra poder ter comida, pra poder ter as coisas, destruiu esse casamento. Mas Deus vai voltar de novo, vai recuperar esse casal junto, porque esse casal é bonito, os dois juntos com a família, os netinhos, né? E Deus vai recuperar novamente essa família bonita e vai pegar essa tiazona e vai jogar lá no Espírito Santo, de uma vez só pra lá. O lugar dessa tiazona não é na vida dos camargos, é na vida dos outros pra lá, vai só pra lá, né? Olha aí que judiação, olha o que que ela fez, gente. Ela acabou com a família, ela acabou, destruiu essa família. Como que alguém pode gostar de uma mulher que destraga a família dos outros? Aí pra gostar, gente, tem que ser amante também, tem que ser igual, tem que ser compatível com o outro, né? Então quer dizer que essa tiazinha que fica brigando, defendendo o amante, é da mesma laia dela e é amante também, gente. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Vocês que é casados, cuidado com esse negócio de amante. Amante é igual a cobra cascavel, temida por todo mundo, gente. Porque quando mata a leja, e isso é essa tiazona, gente. Ela conseguiu entrar na família quase que da morte, né? Na Zilu e tudo, né? Aí, o que que essa tiazona fez? Destruiu. Será que ela não teve piedade dessa família, né? E só que aí, gente, o cartigo dela vai chegar. O cartigo dele pra mãe dela vai chegar, viu? Porque a gente que é fã, nós não estamos aqui pra implicar com ninguém, nós não estamos aqui pra xingar ninguém, pra defamar ninguém. Nós estamos aqui pelo direito nosso, né? Se o Zezé cantou e é o que ele é hoje, tem fazenda, tem tudo, foi devido a nós que comprou o CD, DVD, foi nos shows, né? Então, isso aí foi um tapa na cara não só da Zilu, foi pros fãs da Zilu também que ganhou esse tapa na cara e esse desprezo, sabe? A partir da hora, né? Que pegou e botou uma andarilha, né? Dentro de casa, né? Uma quenga dentro de casa, que não tava nem aí pra família. Porque ela nunca teve família. Amante não casa, amante não tem família, né? A velha aí tá só poçando as coisas boas, né? Mandou ela aí treinar, ela disse que queria tomar café. Aí pegou e perguntou o que tinha lá. A outra, um monte de coisa. Essas mulheres, isso aí passava fome, passava fome, viu? Passava fome pra ficar com muita coisa, às custas da Zilu. Só que tudo que é da Zilu, Deus vai dar de volta pra ela. Tudo, tudo que é da Zilu, Deus vai recuperar de volta pra ela. Porque Deus recupera, o diabo, ele entra na sua casa, na sua vida, ele mata, rouba e destrói. Foi o que a amante fez, né? Só que aí, Deus vai começar a reconstruir tudo, esse casal, e vai dar tudo de volta pra eles. E essa amante vai sair sem nada, né? Porque quem estraga lar dos outros, quem acaba com lar dos outros, é uma pessoa, assim, muito infeliz, né? Muito infeliz mesmo. Olha que linda aqui, ó, gente. Como é que pode? Não vigiou. Tem que vigiar, gente. Vocês aí vigiam, oram, vigiam, faz jejum pro trem nunca entrar na sua casa e destruir sua família, gente. Isso é muito grave, muito sério, né? Mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai mandar essa tia Zona e pastar lá no lugar dela pra lá. Isso vai pegar a mãe com sobrinha, com véia, tudo, vai embora pro Espírito Santo, sabe? Vai pegar todo mundo, vai, ó, vai embora pro Espírito Santo lá, ó. A véia, pode ir todo mundo na frente, a véia, os cobrinhos, e não sei o que lá, mas vai, vai, vai embora, ó. Vai lá pro Espírito Santo, não volta mais, não. Ninguém pediu pras meninas fazenda, ninguém pediu nada, não, viu? Essa fazenda aí continua sendo da Zilu, a Zilu é que manda. A Camila tá lá também junto pra poder essa tia Zona não querer ser a tal. Essa tia Zona gosta mais de aparecer às custas da Zilu, né? Só que dinheiro dos outros, dinheiro suado dos outros, não dá sorte pra ninguém. Ainda não aconteceu nada com essa Zé Zé e com essa quenga, é porque Deus tá trabalhando. O dia que Deus terminar o trabalho, vocês vão ver, gente, a diferença, o que que vai acontecer na vida desses camargos, sabe? Vai tirar esse bando de Espírito Santo daí de casa aí, ó, e vai levar pra lá de volta pro Espírito Santo lá, ó, some com isso, todo mundo pra lá. Põe um atrás do outro assim, ó, compra passar de ida, mas só de ida, sem volta. Aí Deus vai libertar a Zilu e o Zé Zé, eles vão voltar seu casal e cuidar de seus netinhos, seus filhos, viver a vida. Zé Zé vai pegar a Zilu, vai viajar com ela pra lua de mel desde a reconciliação. Isso vai acontecer até no final desse ano agora, tá? Zé Zilu e o Zilu e o Zilu e o Zilu.